Hoje, você verá 25 artistas famosos que fizeram muito sucesso na TV, mas passaram por dificuldades no final da vida e morreram esquecidos no retiro dos artistas. Comente se você lembra deles e qual você mais gosta! A saudosa Edir de Castro fez parte do icônico grupo As Frenéticas e participou de novelas importantes como Escravizaura e Por Amor. Após uma carreira de sucesso na música e na TV, Edir foi diagnosticada com mal de Alzheimer e a partir de 2011, a atriz passou a residir no retiro dos artistas. Já bem debilitada, faleceu em 15 de janeiro de 2019 aos 72 anos por falência múltipla de órgãos. Sérgio Noronha, por muitos anos, foi peça-chave do jornalismo esportivo da Globo no auge da emissora, na qual trabalhou por cerca de 40 anos. Ele também viveu seus últimos anos no retiro, ao qual ingressou em 2018, pois estava enfrentando dificuldades financeiras e também lutando contra o mal de Alzheimer. Em janeiro de 2020, aos 87 anos, Sérgio, infelizmente, foi vítima de uma parada cardíaca após contrair uma pneumonia. Ele estava no Hospital Rio Laranjeiras, mas não resistiu. Zélia Hoffmann deixou sua marca em diversas emissoras, incluindo a TV Tupi, Excélsior e Globo. Como apresentadora, ela brilhou no programa A Grande Parada e participou de humorísticos de sucesso, como o Chico Anísio Show. Ela encerrou a carreira artística nos anos 70 e, anos depois, se mudou para o retiro dos artistas. Em outubro de 2007, Zélia nos deixou, aos 82 anos, em decorrência do mal de Alzheimer. Ícone do samba-canção, Aracy Cortes brilhou nos palcos do teatro e da revista e lançou compositores notáveis, como Ari Barroso. No entanto, o sucesso não impediu que ela morresse pobre e solitária no auge dos anos 80. Aracy passou seus últimos dias no retiro, muito debilitada, desde o derrame que a deixou sem fala. A cantora de sucesso partiu, em 8 de janeiro de 1985, aos 80 anos, por insuficiência cardíaca. Berto Filho comandou por muitos anos o programa de telejornal da TV Globo, inclusive o grande jornal nacional. Mas após ser diagnosticado com câncer, Berto enfrentou muitas dificuldades financeiras. Sem escolhas, ele foi instalado no retiro em 2016, logo após sofrer um AVC. O jornalista faleceu em março do mesmo ano, às vésperas dos seus 76 anos, vítima do câncer na garganta que acabou se espalhando para o cérebro. O ator e dublador Telmo Avelar foi muito reconhecido por sua voz marcante na dublagem de personagens da Disney, como o Pateta. Além disso, ele também teve passagens notáveis em grandes produções, como Irmãos Coragem e Você Decide. Telmo passou seus últimos anos no retiro por não conseguir lidar sozinho com o agravamento dos problemas pulmonares e na perna. Ele se mudou em meados de 2015 e faleceu, algum tempo depois, em janeiro de 2017, aos 93 anos, vítima de câncer no pulmão. Maria Lúcia Dari foi uma das moradoras mais ilustres do retiro dos artistas. Isso porque ela teve uma carreira brilhante na TV e no teatro, que lhe rendeu papéis memoráveis em novelas como Gabriela e Espelho Mágico. Maria Lúcia se instalou na instituição em 2020, pois sofria de mal de Alzheimer e precisou de assistência. Ela faleceu em junho de 2022, aos 80 anos, devido a complicações nos rins. Um dos recordistas de participações em novelas no Brasil foi Cláudio Correia Castro. Ele foi parar no retiro em 2003, logo após se separar da mulher e assumir estar vivendo uma crise financeira. Segundo a ex-esposa, ele foi para o retiro supostamente para fugir dos agiotas. Cláudio faleceu em agosto de 2005, aos 77 anos, após sofrer falência múltipla de órgãos por consequência de complicações de uma cirurgia cardíaca. Já Celeste Aida foi uma famosa atriz na década de 30. Em turnê pelos Estados Unidos, era frequentemente confundida com Carmen Miranda, que até então era pouco conhecida. Após fazer participações em espetáculos renomados e desfrutar de uma vida de glamour e sucesso, Celeste enfrentou uma dolorosa batalha contra diabetes. Inclusive, a enfermidade a obrigou a amputar uma perna em 1978 e a outra algum tempo depois. A atriz faleceu em junho de 84, aos 67 anos, quando foi encontrada sem vida em sua casa no retiro. A cantora Leny Andrade se tornou uma referência no jazz brasileiro e passou boa parte da vida vivendo entre os Estados Unidos e a Europa. Solteira e sem filhos, ela se mudou para o retiro em janeiro de 2019, pois gostou do ambiente. Na época, ela estava com a saúde fragilizada e até mesmo com perda de memória. Leny faleceu em julho de 2023, aos 80 anos, por pneumonia e broncopatia inflamatória. Lafayette Galvão era multitalentoso. Ele foi ator, dublador, escritor e roteirista. Inclusive, atuou e escreveu a novela Sinhazinha Flor, exibida na Globo em 1977. Aposentado da vida artística, Lafayette decidiu se mudar para a instituição em 2017 ao lado da esposa, a também atriz, Dilsey Pragana. Algum tempo depois, em junho de 2019, aos 87 anos, o ator nos deixou devido a complicações de uma sepse pulmonar. A bisneta do escritor Bernardo Guimarães, Isabel Tereza, foi uma atriz que dedicou sua vida ao teatro e à TV, mas também encontrou no retiro dos artistas um verdadeiro lar para viver seus últimos anos. Isabel só foi para a instituição em 2008, quando estava enfrentando problemas financeiros. Ela partiu, aos 93 anos, em julho de 2019, em decorrência do Alzheimer. Cauê Filho deu voz ao personagem perna longa no Brasil. Já na Globo, trabalhou em novelas como A Sucessora, Maria Maria e Cabocla. Após se aposentar em 1982, ele decidiu se mudar para o retiro, onde vivia quando faleceu, em 14 de agosto de 1984, aos 73 anos, vítima de problemas renais. O ator Carlos Kurtz foi um dos integrantes do grupo humorístico Os Trapalhões, onde normalmente interpretava o vilão. Sua contribuição para a comédia brasileira foi inestimável, mas isso não impediu que ele fosse parar no retiro. Isso porque o temido mal de Alzheimer o impossibilitou de seguir atuando e pagar as contas. Carlos foi para a instituição em 1996 e faleceu praticamente esquecido pela mídia, em março de 2003, aos 70 anos, vítima de parada cardíaca. A atriz e cantora Zaira Cavalcante participou de vários espetáculos musicais e revistas de teatro do Rio de Janeiro e São Paulo. Ela fez sucesso em turnê pela América Latina na década de 30, cantando músicas brasileiras e sul-americanas. E assim como muitas de suas colegas daquela época, foi morar no retiro dos artistas após se aposentar, falecendo no local em 11 de setembro de 1981, aos 67 anos de causas desconhecidas. Helena de Lima foi uma cantora descoberta por César Ladeira na década de 40. Uma de suas canções mais conhecidas é Estão Voltando as Flores, de Paulinho Soledade. Canção essa que ela cantava frequentemente nas instalações do Retiro, onde decidiu viver seus últimos anos. Ela ficou lá até seus 95 anos, quando faleceu em maio de 2022, de causas naturais. Helena partiu um dia antes do seu aniversário. Nélia Paula foi uma vedete argentina radicada no Brasil que fez sucesso trabalhando no teatro de revista e teatro rebolado. Nélia viveu por cinco décadas sozinha em um apartamento em Copacabana. Mas, ao não conseguir novos trabalhos, se sentiu insegura e decidiu ir para o retiro. Em 1994, ela fez a mudança e, por lá, viveu durante cerca de oito anos. Nélia faleceu em setembro de 2002, aos 71 anos, após sofrer um ataque cardíaco fulminante. O ator Paulo César Pereio atuou em mais de 60 filmes, além de ter trabalhos em novelas como O Salvador da Pátria, Mandala e Gabriela. Paulo vivia no retiro desde março de 2020 e lá passou seus últimos dias de vida. Infelizmente, ele nos deixou recentemente, aos 83 anos, em 12 de maio de 2024, vítima de uma doença hepática. A cantora Carmélia Alves fez sucesso na década de 50 com a canção Sabiá na Gaiola, quando vendeu milhares de cópias e ganhou os principais prêmios da época. Ela foi morar no retiro dos artistas em 2010, também por estar com problemas financeiros. Em novembro de 2012, aos 89 anos, a ex-cantora partiu vítima de falência múltipla de órgãos no hospital onde estava internada há quase um mês. A talentosa Dirce Migliatti interpretou a Emília na primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo, lá nos anos 70. Dirce foi viver no retiro em 2008, após sofrer um AVC. Isso porque ela morava sozinha e precisou receber alguns cuidados. Devido aos seus problemas respiratórios e a uma infecção urinária, a atriz faleceu em setembro de 2009, aos 75 anos, também pouco antes de fazer aniversário. Ernesto Joaquim Maria dos Santos, conhecido como Donga, foi o ator do primeiro samba gravado na história, o clássico Pelo Telefone. Ao lado de Pixinguinha, ele organizou a orquestra típica Donga Pixinguinha e integrou o grupo Oito Batutas. No fim da vida, doente, quase cego, foi para o retiro pouco antes de falecer, em agosto de 1974, aos 84 anos. Marina Montini foi uma das capas da revista Playboy dos anos 70. Ela começou sua carreira como musa aos 17 anos, ao posar para o renomado pintor Dick Cavalcante por sete anos consecutivos. Infelizmente, ela vivia lutando contra o alcoolismo e passou a enfrentar dificuldades financeiras no fim da carreira, o que a levou a frequentar o retiro dos artistas entre 2003 e 2004, enquanto sofria de cirrose. Entre essas idas e vindas por complicações de uma insuficiência hepática, Marina faleceu em março de 2006, aos 58 anos. Yolanda Cardoso teve uma brilhante carreira de 35 anos e sua trajetória de destaque começou na primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, bem como na novela O Direito de Amar. Sem parentes próximos e com dificuldade de emplacar novos trabalhos, ela foi para o retiro em 2001. Infelizmente, em julho de 2007, aos 78 anos, Yolanda nos deixou devido a uma grave pneumonia e infecção generalizada. O primeiro sapateador do Cassino da Urca, Edgar de Almeida de Lima, o Bob Lester. Seu auge veio nos anos 30 e 40 e ele chegou a dançar com grandes artistas como Oscarito, Grande Otelo e até em espetáculos do Frank Sinatra. Já nos anos 80, Bob Lester foi lentamente esquecido pela mídia e precisou receber ajuda financeira de amigos como Roberto Carlos. Em 2013, Bob foi para o retiro dos artistas, onde vivia quando faleceu aos 102 anos, em novembro de 2015, de insuficiência cardíaca. A cantora Rosana Toledo iniciou sua jornada artística ao lado da irmã Maria Helena Toledo, formando uma dupla que encantou o público até 1951, pois depois seguiu carreira solo. Ela passou a morar no retiro dos artistas em 2001, mas sempre que podia, ainda fazia shows e eventos para a instituição. Em 9 de fevereiro de 2014, aos 79 anos, Rosana partiu, vítima de um câncer de pulmão. Escreva nos comentários uma homenagem a esses saudosos artistas que infelizmente já partiram. Deixe também o seu gostei e se inscreva no canal. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, tenho certeza que você vai gostar muito. Até mais!